Agora é hora do quadro Rotas de Mato Grosso e hoje nós vamos acompanhar a segunda parte da expedição dos jipeiros no Pantanal, Lúcio. E além disso, Nayara, vamos ainda conhecer a história de uma pantaneira que conhece todos, todos os segredos e dificuldades de viver na maior planície alagada do mundo. O Pantanal é uma caixinha de surpresa. Você tem que se incorporar ao ambiente. Eu gosto do mato, gosto da selva, então isso para mim foi uma dádiva. Eu venho aqui e me transformo. No segundo dia da expedição ao Pantanal, encaramos muitos alagados e atoleiros difíceis até para os veículos mais preparados. No período das secas, esta é a principal via de acesso para as comunidades que estão praticamente nessa época do ano isoladas no Pantanal. E nesse período, somente esses aventureiros, esses trilheiros desafiam esses caminhos. Do lameiro como esse aqui, o que significa isso para você? É adrenalina, é gostoso. É o que a gente, jipeiros, está procurando. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É, deixa ele para lá mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Esse rapaz aqui não vai batizar ele. Dá o chapéu, dá o chapéu. Dá o chapéu. Vai ser mais um trilheiro. Tem lá de fora. Agora sim, é só um trilheiro oficial do Pantanal, batizado na lama do Pantanal. No finalzinho da tarde, chegamos a uma pequena comunidade. O local serve de ponto de apoio aos visitantes que percorrem a região. Aqui vamos passar a noite para recomeçarmos no dia seguinte a parte da aventura que, segundo os jipeiros, será a mais difícil do trajeto. Jussara é proprietária do local e conhece como ninguém os desafios de viver aqui. Ela tem um comércio, um local que ela recepciona as pessoas, conhecido como Nova Capoeirinha. E, segundo ela, começou somente ela que expôs no passado e hoje já formou uma vila por aqui. Ela nasceu dentro do Pantanal, vive aqui desde criança e conhece muito bem. Aliás, ela até nos cedeu aqui algumas imagens para que você possa entender como fica esse lugar aqui que nós estamos no período das cheias. Olha, eu sou filho de pantaneiros, meus avós eram pantaneiras, minha avó nasceu e criou aqui, minha avó era parteira, minha avó era o hospital do Pantanal. Todas as crianças que nasciam aqui, nasciam pela mão dela. E eu cresci, nasci em Pimenteira, aí me casei, mudei aqui para Capoeirinha, tenho 22 anos aqui na Capoeirinha, morando aqui. Comecei meu comérciozinho do nada aqui, trabalho, faço meus doces, faço doce de leite, doce de mangava, doce de caju, fundo de mamona rapadura. E essas frutas você busca de onde? Aqui mesmo, na nossa região mesmo. E você planta também aqui? Também, caju, né, eu planto, mas a mangava não, a mangava é uma fruta nativa nossa que às vezes eu vou até 70 quilômetros para buscar elas. Mas eu estou observando aqui, Jussara, nessas imagens, de um período, enfim, não faz tanto tempo assim, né? Para você já é natural isso? Não, para nós que nascemos e criamos aqui no Pantanal, nós necessitamos da água. O Pantanal, a água para nós é vida, né? Porque quando não tem água no Pantanal, o Pantanal começa a sujar muito, começa a surgir muita praga, muita peste. Então a água vem, a água tem o papel de limpar a natureza, entendeu? De purificar. E trazer a riqueza também. E trazer a riqueza, porque traz os peixes, entendeu? Os peixes desovam, que quando há grande quantidade de água, os peixes espalham para desovar. E quando não tem, eles ficam só canalizados no rio. O pescador vai só matando. Aqui, aqui é o meu lugar, aqui é o meu porto seguro. Mesmo com esse sofrimento, carregando mercadoria de barco para chegar em casa, mas estou me sentindo muito bem, muito feliz, muito alegre. Para o terceiro dia da expedição, já era previsto muita aventura e emoções. O início do trajeto passa em meio à mata fechada. E logo já nos deparamos com alagados que mais pareciam rios no meio da floresta. Mas esta emoção você vai curtir na próxima semana, na terceira e última parte da nossa expedição ao Pantanal. Até lá! O Pantanal, ele é totalmente imprevisível. Você pode vir no mesmo lugar todo ano, nenhum ano ele vai estar igual. Transpor 30 quilômetros aqui é mais que você percorrer mil quilômetros em estradas de asfalto, em estradas boas. Quem quiser vir, ver a natureza de perto, aqui é o lugar. Não tem como descrever assim, você vem e desconecta todo mundo. Como todo mundo ajuda um ao outro, a gente consegue chegar a todo lugar que a gente quer chegar. E aí Tchau!